Patrão, o trem atrasou, por isso estou chegando agora, leva aqui, lembrando a central. O trem atrasou e a hora, se o trem atrasou, se o trem atrasou, se o trem atrasou. Patrão, patrão, o trem atrasou, por isso estou chegando agora, leva aqui, lembrando a central. O trem atrasou e a hora, se o trem atrasou, 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 se o trem atrasou. A sessão, o treino da cor e a hora O sol poder é dançar, levantar embora Madeira, madeira e doido é de que te vá Deixa a mangueira passar Madeira, madeira e doido é de que te vá Deixa a mangueira passar Foi embalança, foi embalança, a mangueira E embalança, a mangueira Hoje é de que te vá no samba checo Hoje é de que te vá no samba checo Madeira, madeira e doido é de que te vá Rio de Janeiro, 2 de dezembro, dia nacional do samba Hoje o pagode é no trem O rumo é Oswaldo Cruz, que fica depois de Madureira e antes de Bento Ribeiro Berço de muita gente bamba e onde se canta samba o ano inteiro O pagode do trem, em 1989, eu saí com essa ideia em Oswaldo Cruz Com os companheiros para ver se a gente fazia Quando chegou em 1991, era homenagem à velha guarda A gente tinha criado, eu e filho do falecido Juarez Barroso, o movimento Acorda Oswaldo Cruz E a gente achava naquele momento que a ideia tinha sido minha de ter feito o pagode do trem Aí descobrimos que o Paulo da Portela já fazia isso desde a década de 20 E os mais antigos sempre usaram o trem com essa forma de resistência O Paulo naquela época usava até para fugir da repressão policial E aí, quando nós descobrimos isso, sentimos que estava havendo uma recriação naquele momento E começamos a fazer Só que em 96, deu uma parada em 92 Em 96 nós voltamos já, os sambistas do subúrbio, mais novos Voltamos a fazer o pagode do trem Justamente para mostrar que ainda existia sambistas no subúrbio Que não tinham se enquadrado nesse esquema da grande mídia E aí resolvemos voltar a fazer essa história do Paulo da Portela Que era justamente de se concentrar aqui e caminhar até Oswaldo Cruz Caminhar até Oswaldo Cruz cantando samba O Paulo foi o grande professor Apaiava as filhas dos portugueses Levava para as rodas de samba e entregavam elas nos horários certinhos Chegava nas rodas lá deles, com navalha, com essas coisas Faziam, volta, vai, se arruma e vem para a roda de samba Começou a compor com vários compositores que já tinham uma ligação com a classe média Para poder penetrar para outros caminhos do que o samba ainda não acontecia E para finalizar, em 35, a Portela já desfilava o enredo O Samba Conquistando o Mundo Para ver que isso já era uma estratégia dele mesmo Essas coisas todas serviram como estratégia de fazer com que o samba fosse conquistando tudo por aí Ah, o Paulo, poxa, eu peço a Deus que ilumine ele onde ele estiver Que todo samba que eu falo em Portela Eu sempre me lembro do Paulo Se houvesse um concurso de quem mais Palácio do Paulo Eu acho que eu ganharia Porque todo samba meu enaltece a Portela Eu jamais me esqueço o meu grande professor Portela, seu acendimento O Paulo, poxa, eu tenho um concurso de quem mais Palácio do Paulo Eu não vou terminar a mangueira de cartola Vem os tempos lá com cheio No estágio de Ismael Dizendo que o samba era seu Em Oswaldo Cruz Tem perto de Madureira Todos só falavam em Paulo Viram em de Olheira A unidade do amor Quando chegavam Travadas de samba Todos corriam pra vir Se não me paga a memória Tipo da nossa história De conquistar a lei Juiz nem posso me lembrar Se for parar na Portela Hoje eu não vou terminar Se for parar na Portela Hoje eu não vou terminar Se for parar na Portela Hoje eu não vou terminar Se for parar na Portela Nunca dão de tudo O que o samba merece Comendeu? Quando começam a dar uma colherzinha de chá ao samba Alguém parece logo pra cortar Essa que é a grande verdade Mas nós estamos aí resistindo Se não tocar no rádio A gente canta pelas esquinas Canta aí Os jatabá que estão aí As cordas falando A gente vai lá pro candongueiro Vamos pra casa da toca Pro pagode da surica E canta por aí O samba é É força É resistência É poesia É melodia O samba é O retrato cantado do Brasil O samba sempre foi muito importante E sempre será A música mais importante do Brasil Por ser a que mais representa A cultura popular Representa a nossa raça É a nossa identidade maior É a nossa crônica do dia a dia É a nossa vanguarda Por isso tudo Portanto ele sempre Será o hoje do Brasil O samba resistente é isso aqui O samba raiz É aquilo que o nome já diz É raiz E o que raiz não se acaba sem a dor Isso pode dar uma parte Mas depois cresce e floresce É a força do povo, né? O povo sabe o que é bom Ele não é bobo Ninguém engana o povo, não Então quando é um samba Com uma melodia forte, bonita As cabrocha aprende Cantam por aí A gente resiste a tudo isso A gente já vem resistindo Há tantos anos Então eles não conseguem Derrubar o samba verdadeiro De raiz Acabei de cantar agora O Serei Teu Yoiô do Pau Que é de 1930 Então pra você ver A força melódica Não é esse descartável Que anda por aí Essa que é a verdade Serei Teu Yoiô do Pau Que é de 1930 A vida teu Yoiô do Pau Que é de 1930 A vida teu Yoiô do Pau Que é de 1930 Que é de 1930 Que é de 1930 A vida teu Yoiô do Pau Que é de 1930 O Serei Teu Yoiô do Pau Que é de 1930 A vida teu Yoiô do Pau Que é de 1930 A vida teu Yoiô do Pau Que é de 1930 Que é de 1930 A vida teu Yoiô do Pau Que é de 1930 A vida teu Yoiô do Pau Que é de 1930 A vida teu Yoiô do Pau Que é de 1930 A vida teu Yoiô do Pau Que é de 1930 A vida teu Yoiô do Pau Que é de 1930 A vida teu Yoiô do Pau Que é de 1930 A vida teu Yoiô do Pau Alayala, alayala, alayala Alayala, alayala, alayala Alayala, alayala Alayala, alayala Alayala, alayala Alayala, alayala Minha empresa não sabe o que eu sei O que eu vi no lugar eu sou de ordeiro Quando eu voltar, iaia, você vai se faz Quando eu voltar, iaia, você vai se faz Alayala, alayala Alayala, alayala 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 Minha empresa não sabe o que eu sei O que eu vi nos lugares onde eu ordeiro Quando eu voltar, iaia, você vai se faz Quando eu voltar, iaia, você vai se faz Minha preta não sabe o que eu sei O que eu vi nos lugares onde eu dei Quando eu contar, iaia, você vai se pasmar Quando eu contar, iaia, você vai se pasmar